Esse vídeo é só pra você que crê. Se você não crê, arrasta ele pra cima. Mas você que crê, ouça o que Deus tem pra você hoje. O Senhor manda eu te dizer que a tua história será inspiração pra muitos. Aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida vai se cumprir. E muitos que verão o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida, ah, não vai entender como a tua história mudou tão rápido. O Senhor manda eu te dizer que Ele é o Deus, que pode todas as coisas, que pode fazer e desfazer. Aquela porta que o Senhor fechou foi livramento na tua vida. E pode ter certeza que Ele tá cuidando de você e que honra Ele tem pra te entregar. Acalma o teu coração. Nada está perdido. É apenas o Senhor colocando tudo no lugar. Tirando tudo que tem feito mal a você. E colocando no lugar tudo aquilo que vai acrescentar na tua vida. Você crê? Então recebe. Tchau.